3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria Geral da República, acompanhado do senhor advogado, doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio D. Fernandes. O tema aqui do próximo depoimento, eu acho que o senhor já abordou ele no termo de, depoimento número 5, nós estamos no 6, mas acho que só faltou um detalhe aqui. Então o tema seria a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. O senhor falou no termo anterior que ele pediu dinheiro sob o argumento de precisar de dinheiro para essa eleição, embora não se trate de uma eleição que precisa de campanha, etc. Mas só, vamos recuperar, quanto foi que ele pediu aqui inicialmente? Foi 30 milhões. 30 milhões, o senhor fez uma conta com a proposta de... Não, esse foi 30, nós temos 30, foi pago 10 milhões com nota fria de fornecedores diversos que ele apresentava. Ele que apresentava essas empresas? Então, talvez se você quiser explorar mais isso, perguntar o Ricardo, saúde, a operacionalização disso. Ele que fez, né? O Ricardo é que esteve com ele e tal. Mas dos levantamentos nossos, é o seguinte, era uma lista de diversos... Pelo que eu entendi, eles saíram comprando os deputados. Eles saíram comprando um monte de deputados do Brasil afora. Para isso que servia esse 30 milhões. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões. E 12 milhões em dinheiro, 5,6 milhões foi feito doação oficial para o PMDB. Ah, ele que pediu o cartão de fórmula dessa forma. Isso, porque estava ali ainda no finalzinho da campanha, do PM14. Entendi. Então, foram essas três formas, né? Foi 5,6 milhões doação oficial, 12 milhões em dinheiro e 10,9 milhões em nota fria. E isso também consta da planilha... Era a planilha da nuclear, foi onde o saldo ficou devedor. E a operacionalização foi feita pelo Ricardo Saldo. Isso. Tá bom. Mais alguma coisa sobre esse tema? Então, encerrando aqui o termo de depoimento número 6, 3 de maio de 2017, prestado pelo senhor Joésio Mendonça Batista.